Oh, olha a mensagem que chegou, um coração vermelho, oi amor Logo agora, eu tava te esquecendo, você vem do nada, esqueceu que me deixou sofrendo Vou falar assim ó Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias, e toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias, e toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias, e toda raiva passa É minha cama e a vida bagunçada